Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do Youtube, sim! Moçada, e olha aqui que nós vamos falar dela. Hilux Icebag. A Hilux do Roberto Spitzera. Fazendo revitalização. Revitalização ao quadrado. Ao quadrado, aquelas revitalizações de alta patente. De alta patente, graduada mesmo. E aqui eu vou fazer um serviço que vocês pediram. A troca da travessa dianteira do chassi. E claro, quem é melhor pra fazer isso do que o nosso ilustríssimo crente? Crente velho, soldador das antigas. Acostumado a mexer com caminhão. Acostumado a mexer com pá carregadeira, tatuador de esteira. Fabricante de caçamba. Aqui manja. Eu chamei ele, né? E moçada, vocês querem um apresentador? Então olha aqui o apresentador. Apresentador. Apresenta o serviço do crente lá. Vai lá. O que que o crente vai fazer? Hã? Olha ali moçada, o crente. Fala crente. E aí pessoal, e aí galera? Como é que tá? Moçada, vocês sabem que o crente trabalhou uma época aqui, né? Lembra ou não? Então, então. Vocês sabem que aqui é profissional. Moçada. Olha aqui a frente. Que eu mostrei pra vocês. Essa travessa. Certo? Viu que tá faltando aqui. Aqueles buracos da torção. Olha o suporte. Olha a frente que nós vamos colocar. Olha que beleza moçada. Moçada, fala a verdade. Achar uma peça como essa, nesta qualidade, é só pro BDA 4x4, né? Olha aí moçada. Até o ganchinho. Até o ganchinho tá aqui. Olha ele aí. O ganchinho. Gostaram? Olha lá onde que enganchou o cabo do microfone. Olha lá. Olha lá. Ah, microfone. Vamos lá moçada. Muito bem. Olha o suporte aqui. Como era. Tá certo? E olha como é o original. Olha aí moçada. Dois furos aqui. Redondinho. Pera aí. Tinha a mãozinha um pouquinho. Isso. Dois furos aqui. Redondinho. Olha a lateral aqui. Suporte. A frente. Olha os furos que eu falei pra vocês. Essas perfurações aqui. É pra atravessar o chassi trabalhar. Entendeu? Agora sim moçada. Desse lado aqui o gancho. Aquele lado ali. A orelha do japonês aqui. Que inventou a Toyota. Tá vendo? E o apresentador. Então vocês estão vendo aqui moçada. Olha só que interessante. Pera aí. Mostrou o furinho. Vem pra cá um pouquinho agora. Olha lá moçada. Tudo certinho. Bonitinho. Serviço Top Gun. Desse lado também. Esse lado aqui que é o mais prejudicado ali. Certo? Olha que beleza moçada. E aqui. Portanto moçada. Isso aqui não é original. Isso aqui também não é original. Tá vendo? Isso aqui também não é original. O que é original é aquilo que tá nessa travessa. É. Não é nova né. É semi nova. Porque uma travessa dessa não existe nova a vender moçada. Saiu de uma caminete de leilão. Certo? Devidamente documentada. Tudo certinho. Tudo Top Gun. Tudo. Né Miguel? Top Gun. Tudo Top. Beleza? Olha aí. Olha que top moçada. Olha que top. Olha aqui. Suporte. Tá alinhadinho moçada. Ah. Absolutamente alinhado. Netão. Você vai cortar na onde netão? Moçada o crente aqui que vai cortar. O crente não. Você explica onde você decidiu cortar aqui pra galera? Explica. Vamos lá. Vamos ver a explicação do crente moçada. Vai lá. O que acontece? Nós medimos aqui a distância daquele lá que é o correto. Porque isso daqui já foi feito no serviço antes. Trocaram a travessa aqui de uma forma inadequada. Então nós tá colocando aqui a travessa com aqueles furos pra dar a torção no chassi. Nós puxamos da ponta do chassi ali. Que é a parte original. Daquela ponta do chassi nós medimos 530 milímetros. Da mesma forma do outro lado e embaixo nós medimos um ângulo com a diferença de um centímetro e meio. Pra dar um pouco mais de solda. E nós vai cortar dessa forma de soldar. Daqui a pouco vocês vão ver. Qual que é o ponto que vai cortar do chassi ali naquele risco? Aqui. Aí moçada. Vai cortar desse ponto aí. Então é antes do furo. Você vê que tá antes do furo aqui. Por quê? Nós vamos além de utilizar no outro chassi ali também tem que ter o furo. Pra ele poder tá trabalhando o chassi. Então nós vamos utilizar do outro lado ali. Vai ser antes do furo. Sem atrapalhar essa torção do chassi aí. Beleza moçada? Esse é o crentão. Ele tá agarrado na orinha de todas as ferramentas. Vamos botar ele pra trabalhar aí moçada. Vamos acompanhar aí o serviço de troca da travessa dianteira do chassi da Hilux Icebag. Essa travessa aqui tá show essa travessa dianteira né? Essa tá show moçada. Olha ele aqui beleza? Daqui a pouco a gente vai acompanhar o resultado desse serviço. Beleza? E olha o apresentador. Olha o apresentador. É isso aí. E olha o apresentador. 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 Se inscreva no canal Olha que beleza a ponteira devidamente posicionada no chassi O serviço não está pronto ainda, beleza? Não está pronto, só estou mostrando o andamento Vocês conseguem perceber a diferença do ângulo agora? Como está precisamente reto E sem falar no mais importante, né? Olha como ficou bonita essa dianteira, essa ponteira original aí Com os furos da torção, com os suportes devidamente nos seus lugares Entendeu? Olha que legal, moçada Olha que beleza E aqui, moçada, dá uma olhada O nível da solda do crente Olha essa solda, gente Isso que é solda escamada, gente Olha essa solda Olha essa solda O que é que é isso, moçada? É muita categoria desse crente Ainda não? É muita categoria, gente Olha aí Olha a solda escamadinha Aí, como eu falei para vocês Não está pronta ainda essa solda Certo? E vou repetir Vou repetir algumas vezes esse vídeo Essa travessa de chassis aqui Não tem nova para vender Certo? Isso aqui é de carro, de detran Baixado, legalizado Com nota Tudo certo, beleza, moçada? Tudo certo, ok? Certamente que sim Então, moçada, daqui a pouco Quando tiver acabamento da solda Vocês vão ver Ou melhor Quando o chassi estiver pintado Aí vocês vão ver como é que ficou o serviço Beleza? Bora lá Olha o detalhe aqui da solda do crente, moçada Ele ponteou, certo? Depois de pontear Ele abriu aqui, ó Essa greta aqui, está vendo? Olha a grossura da solda Olha a grossura da chapa Certo? Ou seja, ele vai encher isso aqui de solda A solda vai ficar da grossura da chapa E aí vai poder ficar rente a solda Aqui é profício, hein? Olha o eletrodo que ele está usando, ó Cromonic O que esse Cromonic tem de bom, crente? Olha o pessoal aí Ele dá uma liga melhor Ele é mais maleável com a liga do metal O metal quando você solda Ele pode ser duro, pode ser mole Então ele funde melhor É isso daí que é a diferença Olha aí, moçada E isso ele fez por toda a solda Vocês estão vendo, ó Olha a grossura da solda Você percebe que a solda é a chapa Beleza? Serviço top ganho Tchau, tchau Tchau, tchau Música E vou resumir com duas palavras Parabéns Serviço de solda na Hilux Iceberg Ou melhor, solda não né Troca a travessa dianteira do chassis Olha que beleza de solda Vocês viram aquele detalhe ali Que aqui Tinha um vão De uns 4 milímetros né Todo preenchido com solda Aí ficou a solda aqui Como uma peça só Agora moçada vamos passar aqui Vamos pintar Vamos preparar tudo isso aqui pra gente pintar Beleza? Olha que top moçada Olha que top Agora o chassis está indo pra pintura Olha que beleza moçada Olha aí Show né Aqui Esse buraco do amostridor também tinha dado uma esgarçada Já mandei preencher de solda Ficou pronto moçada Pronto, pronto, pronto Olha a diferença da peça aí E a peça ruim ali embaixo Quando chegar da pintura vocês vão ver E vocês perceberam que ele está de cabeça pra baixo né Esse aqui só da suspensão fica pra baixo Certo? O que acontece O grande virou ele Pra fazer Uma solda em 360 graus A gente ficou virando o chassis ontem aqui moçada Fazer um serviço top gun Pronto agora Agora como eu comentei com vocês Vai direto pra pintura agora do chassis Vamos pintar esse chassis Depois da pintura do chassis Volta e a gente pega firme na remontagem dela Combinado? Deve ficar na pintura aí mais uns Agora vai uns 10 dias na pintura né Eu acredito Quando voltar na pintura vocês vão ver a diferença moçada Tá me lembrando a garbosa né Sensacional moçada Olha ele aqui, beleza Esse aqui é uma revitalização ao quadrado Não é tão não restauração não Porque ainda não vamos pintar a camionete Se o esbistra quiser Mandar um banho de tinta nela Vamos ver no andamento Beleza? Vamos ver no andamento do 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 serviço Oh Quem tá aqui perto de mim? Aqui ó Eu já não consigo tirar de baixo ali a peça que trocou? Deixa eu mostrar pra vocês ali A travessa Deixa eu mostrar pra vocês a diferença Coloca aqui Coloca em cima dele gente Coloca em cima Por cima Olha aí moçada Olha lá Olha a travessa dianteira Olha a travessa dianteira como é que era E como é que tá original agora Tá vendo? Os furos aqui da torção do chassis E olha aqui Então agora ficou original a parte de travessa da Hilux Do esbistra moçada Do esbistra moçada Sensacional né Sensacional Show de bola Beleza? Então é isso aí Agora moçada Vamos ver o seguinte Já que vai ser um vídeo de sabadão Certo? Esse vídeo aqui vai ser um vídeo de sabadão Significa que agora vamos começar o momento mais esperado da semana E com ela estrelando o vídeo Hilux Iceberg Vamos começar agora mais um Pergunte ao mecânico Netão Chegou o sabadão E todos querem Pergunte ao mecânico Netão Sensacional né moçada Essa semana tivemos uma live sensacional Uma das melhores lives deste canal moçada Com o pessoal da Bardal Certo? Muito bem Tá aqui o B12 O famoso B12 para os motores diesel Esse é da Garbosa Tá aqui o D600 Que nós falamos sobre eles Que é o D600 protetivo Vocês viram aqui que essa armação que eu tentei fazer aqui Coloquei o Netinho aqui E a Garbosa aqui Pra ficar imitando o símbolo do canal O que vocês acharam aí Que no canal aquele mecânico segurando a caminhonete né Ficou legal? Ficou parecido? Olha aí Vou botar o símbolo do canal do cantinho da tela E ver se pareceu um pouco Beleza moçada? Esse aqui é o agro protetivo Pra não Pra não Pra o diesel não Criar aquelas bactérias Enfim Outras Outras diversas Benefícios para o combustível Beleza? Aí na live Mais informações desses produtos Temos na live E aqui moçada ó É O recipiente de lata Sensacional Nota 10 Beleza? Certamente que sim E como é vídeo de sabadão Temos que ter a participação dos inscritos Essa semana tivemos a visita do João Cláudio Pai do Arthur Aqui Ensinou a moçada Mora em Belo Horizonte Veio com um troller daqui Veio pescar E aí passou aí pra conhecer a gente Dá uma olhada aí No vídeo que eu gravei com ele Moçada do BDA Quando eu falo pra vocês Que esse canal é sensacional Eu falo sério Ora que nós temos aqui ó João Cláudio De Minas Gerais Passou aqui pra visitar a gente Tem um troller moçada Olha só Não Vocês estão Daqui a pouco eu mostro o carro Vamos falar do João Cláudio primeiro Antes de mais nada Eu quero mandar aquele abraço Pro Arthur O filho do João Cláudio O Arthur O filho do João Cláudio Tá lá em Minas Gerais Arthur, cara Aquele é graça Garra na orelha aí, tá O seu pai vai levar Um dadozinho pra você aí Beleza? João Cláudio Brigadão, hein, cara Obrigado pelo prestígio Pela visita Eu que agradeço Parabéns pelo canal E o caminho é esse Sensacional Moçada Olha só o carro dele Deixa eu mostrar o carro dele Aqui agora Agora o cinegrafista Aqui Olha esse troller aí Pros amantes Do troller Tá totalmente Absolutamente Preparado Pro 4x4 Moçada É o Suspensão 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 Como é o nome dela mesmo? Beto Paraná Beto Paraná Ah, tem um adesivo aqui Tanto cabeça pra baixo Mas tá ali pra vocês verem Certo? Olha aí O troller Suspensão preparada Dianteira Suspensão traseira Peneuzão Olha o tamanho Desse pneu Befão Esse é o famoso Befão Peneu Bifão Show de bola Moçada Show de bola E tá E assim Ele tá equipado E esse branco e cinza Ficou sensacional Moçada Sensacional Aqui Ele veio pescar com a galera aí Ficou muito top O carro tá preparado pra trilha Tá chipado Tem tudo que vocês imaginam aí E o E o João Cláudio O João Cláudio Ele tem bom gosto pra carro Ele não gosta de Hilux Você vê Mas teve oito Amarok Tem um 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 L200 E tem uma areia Não, uma areia não Uma areia é demais É muito sofrimento É muito sofrimento Entendeu? É isso aí João Cláudio Cara, brigadão Realmente Passando lá em Minas Lá em Tiltaba Faz uma visita pra gente Lá comer um pão de queijo Bom demais da conta Bom demais E um feijão tropeiro Feijão tropeiro de Minas É o melhor do Brasil, né? É Mais uma vez Arthur, aquele abraço Sabadão Quando tiver o vídeo no ar Eu mando um abraço pra você Beleza? Agora tem que falar agora Beleza moçada? Então é isso aí Aquele abraço pra galera aí Tamo junto Um abraço Show, né moçada? Vídeo de sabadão Tem que ter a participação Dos inscritos, não é mesmo? Nota 10 Sensacional Agora Esse aqui é um outro vídeo Que eu gravei Que alguns dias o Alex Daquele canal Mundo da SW4 Passou aqui A gente gravou um vídeo junto Dá uma olhada aí no vídeo Vamos se juntar esse vídeo aí Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Moçada Olha que sensacional Nós temos aqui o Alex Barista Você sabe o que é um barista? Hã? Barista é o cara que manja de café É Aqui falou que é café Aqui é agarrado na orelha Aí o que acontece moçada? Fanzaço do modelo garboso Tem um SW4 Incrivelmente vermelha Tem um canal Mundo SW4 Se inscreva no canal dele E dá aquela força galera Que ele comprou a SW4 E aí vê que o Sinal Para fazer uma instalação De máquina de café E falou Não, eu vou ter que ir lá Conhecer a oficina Vem aí moçada Trocamos outras ideias Fez um vídeo Vai colocar no canal dele Um vídeo conosco aqui E esse vídeo aqui Participação do André Vai no vídeo de sabadão Beleza? Que eu já falei Vídeo de sabadão É dos inscritos Então tem que ter um inscrito aqui Show de bola Né André? Muito prazer Estar aqui Conhecer a oficina O BDA Conhecer a Garbosa Que é tão famosa Nos vídeos do Netão Estou muito feliz de estar aqui E aproveitar a oportunidade De vim prestar um serviço Em Sinop Eu falei Eu preciso correr lá Rapidinho Conhecer a oficina Conhecer o Netão E a equipe toda Show de bola Obrigado pelo seu trabalho Ajuda muito Quem está muito longe E que não entende muito ainda Desses carros Valeu É isso aí Fala pro Dimas Godoy Se ele vai vir aqui Ô Dimas Tem que aparecer pô Pelo amor de Deus Aparece aí Vem conhecer Beleza Falou moçada É isso aí Dá essa força aí Mundo SW4 Beleza Se inscreva lá moçada Dia a dia De um proprietário Com SW4 Modelo Garbosa Sensacional né Procurem no Youtube Mundo SW4 Sabadão É o dia dos inscritos Né moçada Sensacional Agora Olha que vídeo interessante Nós vamos ter agora Quem assistiu a live Viu que o Arley Barbosa Falou que o Bardal Ele Flutua na água Porque não tem cloro Na sua composição E que o Militec Afunda Se colocar na água Porque tem cloro Na composição Certo Muito bem Fiz um teste agora Aqui moçada Vamos acompanhar o resultado Então vamos Acompanha o resultado Do teste que eu acabei De fazer aqui Bardal B12 Versus Militec Afunda O Boia O Boia Vídeo de Sabadão Tem que ser Surtidão Você assistiu a live A última live A live com o Arley Barbosa Da Bardal Essa live aqui Muito bem Durante a live Ele falou assim Foi perguntado Foi perguntado Se os produtos Bardal Ou melhor Especificamente o B12 Tinha partículas de cloro Ele falou que não E ele citou Um teste simples Todo componente Todo fluido líquido Que tem a partícula de cloro Ele vai afundar na água E o B12 Como não tem Vai boiar Certo Muito bem Já que ele falou isso Vamos tirar a prova O que vocês topam Estou aqui agora Com O Bardal B12 Olha só que beleza Estou aqui com o Militec Que segundo formações Ou melhor Segundo Denúncia da ANP Tem Cloro E aqui Esse componente Químico De veras raro Chamado H2O Duas partículas De hidrogênio E uma de oxigênio H2O É isso né Duas de hidrogênio E uma de oxigênio Muito bem moçada A gente vai fazer o seguinte A gente vai Colocar aqui O Bardal B12 E o Militec Beleza Só que eu preciso De uma mão amiga aqui Gabriel vem aqui Abre o B12 aqui Vai pelo outro lado ali Abre o B12 E coloca pra mim Nessa água Moçada Vamos acompanhar Isso aqui No melhor estilo Afunda Oboia Muito bem Você acha que Ó moçada Foi perguntado Na live também Sobre os produtos Bardal Se são Como descobrir Se são originais Muito bem Uma Primeiro Primeiro Característica A tampa Veja só A tampa É lacrada Segundo Tem um lacre Aqui ó Olha aí Pro Max Beleza Faz um furinho Só aí Nesse selo E pinga Olha aí moçada Tá bom Ok Muito bem Agora vamos lá Devagar Ó moçada Vamos acompanhar Aqui Só põe só Um Uma Isto Olha lá Olha o B12 Aqui Nesse canto Coloca mais um pouquinho Então moçada O B12 Tá ali ó Vamos ver de novo Ó Vai lá Vai de novo Olha aí Tá bom Ok Muito bem Moçada Realmente O Bardal Boia Moçada Afunda O Boia Olha a cor do Bardal Aqui ó Vocês estão vendo Ele no cantinho Olha ele aqui ó Afunda O Boia O Bardal Boia moçada O Bardal Boia Certo Muito bem Gabriel Vamos agora Do outro lado Aqui da água Vamos pingar O Militec Pinga desse lado Aqui agora Faz de novo Um fiozinho Ó Também é lacrado Ó moçada O Militec A tampa externa É um lacre Certo Aí o lacre Sempre fica aqui Ele vem Possui um selo metálico Também ó Militec 1 Faz um furinho Isto E pinga Deixa eu ver aqui Vamos Espera só um momento Ah moçada É o seguinte O Bardal Tem esse cheiro Tradicionalíssimo Dele Cheiro Adocicado Moçada É o seguinte Eu vou trocar Vamos trocar essa água Aqui O que vocês acham Melhor né Vamos trocar essa água Vou lá trocar essa água E nós já voltamos Com o teste Só um momento Vou colocar uma água Limpa aí Alguns momentos depois Agora com o recipiente Limpo Higienizado B12 Tá aqui Certo Foi colocado Esse B12 Aqui Vai pagar Barbosa Amanhã Certo Vamos fazer uma Fazer uma O que você fez aqui Criança Não quer encaixar ali Muito bem Tampando ali O B12 Agora vamos lá Vamos acompanhar aqui Moçada Vai Deixa eu pegar um ângulo Aqui Isso Coloca o Militec Vamos ver se ele afunda Boia Afunda Boia Moçada Não é que afunda mesmo Olha aí Vai de novo Tá bom Olha aí Afundou mesmo Olha aí Moçada O Militec Afunda mesmo E agora Então tem cloro Tá Vamos ver Fecha o Militec Pingo o Barra da B12 Em cima dessa água Agora aí Moçada Pra ver que é água Mesmo Vou colocar o B12 Em cima Já que o Militec Afundou Vamos lá Só um momento Pera aí Olha lá B12 Certo A gente acabou de abrir Certo Muito bem Pingo o B12 Aí Olha aí Moçada B12 Vai de novo Joga o B12 Aqui Olha lá Ok Olha Moçada O B12 Por cima Da água E o Militec Por baixo Você vê Pela diferença Das cores O B12 Tem um tom Mais verde E o Militec Um tom Mais dourado Olha aí Verdadeiramente O B12 Flutua E o Militec Afunda Gente Afunda O boia Rapaz Olha Então quer dizer que o Militec Tem cloro mesmo Na composição E agora Interessante Eu vou tentar fazer uma live Com o pessoal da Militec Para eles explicar Para nós Isso aqui Olha aí Se alguém conhecer o pessoal da Militec Que eles quisessem manifestar Olha aí Moçada Realmente Militec Afunda Olha o Militec Lá no fundo Militec No fundo Estão vendo Olha aí E o B12 Flutua Na água E você sabe Que o óleo Lubrificante Flutua Piga o lubrificante Agora aqui Qualquer óleo Vem um óleo aberto Pode pegar qualquer um Moçada Vamos pegar um óleo Repsol Aqui Na mesma água Moçada Olha lá 530 Vai lá Olha lá Também boia Vai de novo Pode colocar mais Olha moçada Olha lá Tá bom Olha aí Também boia Inclusive Tem um pouco de óleo Que foi preso Lá embaixo E tá querendo Boiar Tá vendo Olha lá Subindo Eu não sei se é óleo Se é o B12 Que ficou aqui embaixo Agora Ele tá querendo Boiar Que afundou Né Ó Criou uma bolha De ar Embaixo Criou uma pressão Criou um tipo De compressão Ele tá querendo Olha aí Olha lá Eu acho que é o B12 Ele sobe Mesmo que ficou preso Ali embaixo Por causa da compressão Da água Ele tá subindo Olha aí Por cima aqui da água O Bardal B12 E o O Bardal B12 E o óleo Repsol 530 Moçada Olha aí 530 Militec E o Bardal B12 Põe o Militec Aqui Desse lado Muito bem Moçada Repsol B12 Boiaram na água Flutuaram Olha isso por cima Aí ó O Militec Afundou Eita Nós Pois é E agora Moçada Qual que é a sua opinião Fala você pra nós Vê nos comentários Sua opinião Vídeo de sabadão Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Vamos continuar agora Então com as perguntas E respostas do BDA Beleza Então vamos Como vocês viram O Militec Afundou E segundo Ale Barbosa Toda parte de Fluido Que afunda na água Porque tem Componente de cloro Bom É um teste Amador Certo Teríamos que ter Um acompanhamento Científico Da coisa Não Eu só fiz Um pequeno teste Aqui Só Pra confirmar Aquilo que foi falado Na live Ele não Vamos lá Moçada O Ale Barbosa Não usou o nome Militec Ele usou o nome Condicionador de metais Aditivos Com cloro Ele falou Faz um teste O que tem cloro Afunda O que não tem Não afunda Ele não usou o nome Militec Eu Por minha conta Fiz esse teste aqui O pessoal da Militec Tá assistindo Eu já falei O pessoal Que eu já tive Muita Experiência Positiva Com Militec Em motores Aqui Em câmbios Manuais Tive muita Experiência Positiva Portanto A gente vai ter Que fazer mais Testes Inventar um jeito De fazer algum teste Alguma coisa A partir de agora Vocês viram Que eu colocava Militec Colocava Militec Na Garbosa Eu vou passar A usar o B12 Beleza É um litro Pra cada troca E aqui E aqui o Repsol Como bem disse O óleo Repsol Que a gente usa Aqui na oficina Mas o da Garbosa É 1540 Como bem disse O Arley Barbosa Não é que um óleo Como o Repsol Precisa de aditivo Tem tudo aqui Que precisa Mas ele dá Aquele pacote De vitaminas Se você estiver Na maratona Nos últimos 5 quilômetros Você não precisa De um upgrade De vitaminas Mais ou menos isso Um pacote De aditivos Como o B12 Ele ajuda O óleo A manter-se Praticamente Entre aspas Novo Mesmo após 10 mil quilômetros Não que o óleo Precise Não é isso Ele Vocês viram A mãozinha aqui Vocês viram A mãozinha aqui Arruma um óleo Arruma um galão Sobe aqui Sobe aí Não que o óleo Precise De Do aditivação Não é isso Mas É bom ter Uma Sempre esse Digamos Como é que eu posso Falar pra você Esse Esse extra Na proteção Beleza moçada Então é isso aí Fica de pé Aí moçada Acabou de acordar Olha só Criança quando acorda Ou quando tá com sono Cadê a animação Cadê aquela energia Pra falar pro pessoal Fala pra pessoal aí Tão gargosa Tão gargosa Não, mas com energia Aquela energia Aqui é o mig Junto do dedé Vamos todos juntos Começar Aquilo que que é Mas é Meu dodói Você tá dodói Ó moçada Machucou o dedo Cadê o dedo machucado Mostra pro pessoal Olha aqui moçada Mostra o dedo aí Olha aí Prendeu o dedo na porta Moçada Ele bateu o dedo mal criado Então tá Fica aí Tá bom Baixa o dedo aí Só acompanha aí Beleza moçada Após esses vídeos Que vídeo sabadão Tem que ser surgidão Vamos correr pro abraço Logo pras perguntas Que já tá na hora Senão não dá tempo Ó Comprei um relógio novo Não sei o que vocês estão vendo aí Ó Tem luzinho Tá vendo ó Que beleza Cinco e vinte e nove Vamos lá então Ó pegou quase que puxa o fio de novo aí Vamos lá Ayrton Júnior Netão Boa noite Minha Raluca 2009 Do nada soltou uma fumaceira branca Que tapou a traseira do carro Desliguei imediatamente E levei pra casa do guincho Depois de quinze dias parada Levei de guincho pra oficina especializada em turbina O pessoal lá me falou que Já andaram um monte com ela Ligaram várias vezes E nada de sair da tal fumaceira Já viu algo parecido Um abraço aí Júnior de Floripa Fala Júnior Beleza Júnior Se aconteceu do nada Fumaça branca Geralmente é falta de Óleo diesel Talvez Por algum motivo O filtro dela De combustível Deve ter dissaturado Entupido Alguma coisa O que eu te aconselheiro a fazer Troca os filtros de combustível Certo Lava o tanque E abastece com um diesel novo Faz esse serviço aí Beleza Tanque de combustível Limpeza de tanque de combustível Óleo de combustível novo E filtro novo Faz isso aí Já peguei caso assim E a gente fez esse serviço E o cliente não reclamou mais Nesse caso que eu tô contando pra você Era uma sujeira Que parou em algum ponto do circuito de combustível Obstruiu a passagem E causou a fumaceira branca Nesse carro Em questão que eu tô contando o caso O seu eu não sei Mas Uma limpeza de tanque Trocar o combustível e filtro Não faz mal nenhum E até E até revisão preventiva É serviço preventivo Que tem que ser feito Beleza Alessandro Lopes Bom dia senhores Alguém pode me ajudar? Estou em dúvida Entre uma Garbosa 4x4 Ano 2000 E o S10 2.8 Sprint 2002 Também 4x4 Se eu puder de opiniões e sugestões Agradeço Alexandro Lopes Qualquer uma das duas Aí vai do gosto e do bolso A Hilux É muito mais resistente Certo? Mas É mais dura a suspensão E tem um motor Que não tem aquele desempenho todo Como a S10 Que é bem macia E tem um baita motor Então Cara É questão de gosto E bolso mesmo Qual que eu compraria? Adivinha Eu comprei uma Garbosa 2000 Beleza? Comprei uma Garbosa 4x4 Fala nisso aí Alessandro Estou gravando um vídeo De uma De uma S10 2001 Está aqui na oficina Estado raríssimo De Conservação Então em breve Teremos um vídeo aí De revisão brutal Pós compra De uma S10 2001 Beleza? O Auri Haslinger Grande Netão Parabéns Você e sua equipe São diferenciados mesmo Faz um vídeo Ensinando dicas Para quem quer adquirir Sua primeira 4x4 Abraço Auri Não preciso Vocês não precisam Ter um vídeo específico Mesmo que já tenha A grande O grande pulo do gato A grande sacada Qual que é? É você acompanhar o canal Que durante os vídeos do canal Vai ter várias dicas de compra Não Eu falando Ó Vem isso na compra Não Você vai vendo os defeitos As caminhonetes E você sabe O que é bom O que é ruim Entendeu? Carlos Silveira Boa tarde pessoal do BDA Faz 60 dias que a Negona Passou pela Águia E só tenho coisas boas a falar É uma satisfação Sem tamanho ser com ela Esses dias Ao voltar até a Negona Visualizei um senhor Agachado Olhando ela por baixo E babando o serviço da Águia Quem puder Leve seu caminhonete na Águia Será só alegria E satisfação Abraço a todos Beleza Silveira Cara Show hein Moçada Silveira Trouxe a caminhonete dele aqui Como ele falou A Negona SW4 2002 Esse vídeo aqui ó Esse vídeo aqui E a gente agarrou na orinha dela E ele ficou satisfeito E se eu contar pra vocês aqui Que ele já recebeu Uma proposta De Carlos Silveira novamente O inscrito que traz o carro aqui Merece prioridade Né moçada Dica top Netão Essa sua humildade Se você não ensinar Vale um milhão de likes Abraço e bom domingo Gostei Um milhão de likes O Youtube moçada Eu tenho um botão Aplaudir Eu vou ver se eu consigo Ativar ele Aí nos vídeos Que parece que você paga Dois reais E você aplaude o vídeo Beleza Você ajuda o canal E dá um super like Que você já dá ideia Beleza Silveira Bom demais Moçada Eu fiz a graça Anteriormente Da proposta Que o Silveira recebeu Na SW4 dele Mas Ele recebeu Noventa mil reais À vista Protocolo Águia valoriza Sua caminhonete Protocolo Águia valoriza Sua caminhonete Chico Bigode Netão Netão Com dois T de Toyota Um T de Toyota Só depois de 20 anos Você nos ensina A tirar a folga Da tampa traseira Mas tá valendo Mas tá valendo Agora partiu Partiu Para tirar a folga Da tampa Foi até que eu falei No vídeo Aquele vídeo Da tampa traseira Eu falei Poxa gente Uma dica dessa Que eu estou fazendo Só agora Depois de O canal Fazer três anos Mas beleza O que importa É conhecimento Cristiano Macedo Qual o preço De uma troca De óleo de câmbio Da caixa automática Você usa a máquina De irás Para fazer a troca E como você faz Para trocar o óleo Do conversor Cristiano Assim cara Na boa Você não assistiu o vídeo Você assistiu Porque se você Tinha assistido Você sabe Eu não uso a máquina E o valor Você tem que entrar Em contato Com a oficina Tem o telefone Na descrição Que a gente faz O usamento Para você Quanto ao Convessor de torque Eu realmente Não entendo O que as pessoas Fazem essa pergunta O conversor de torque Ele não tem Um sistema Independente De lubrificação O óleo do câmbio Passa pelo Convessor de torque E quando você Faz a troca Por diálise Com o motor De funcionamento Troca-se também O óleo Do conversor de torque Sempre troca Eu não sei Por que as pessoas Fazem isso A bomba Essa máquina De trocar óleo Não passa de uma bomba Para empurrar o óleo Para dentro Ela retém o óleo Ali no interior dela E depois joga para dentro A gente faz a mesma coisa Tem um recipiente E uma bomba manual Essa é a diferença Beleza? Mas sim A nossa troca Troca tudo De valores Você tem que entrar aqui Entrar em contato Sabadão Se eu ouvi O comentário dele Não pode faltar Sabe de quem? Do Dimas Godói E ele não falou nada Aquele vídeo Do câmbio da Triton Ele só botou Um monte de coraçãozinho Sem Olhos apaixonados Gatinho apaixonado Coraçãozinho Beijinho Estrela Coração Coração Bandeira do Brasil Fez tudo o que pode Manifestação amorosa Pela Mitsubishi Beleza Dimas Beleza Timas Né Dimas É Timas Timas T de Triton Lembre-se O Dimas não é muito subcheiro O Dimas é Tritonzeiro Vai lá meu filho Fica lá no sofá Tá bom Você tá meio Bletão hoje Tá bom Você quer ficar aqui Quer ficar no sofá Quer ficar aqui Mas você não tá Babo Não Você quer ficar aqui No vídeo Mas você não vai ficar sério Demais no vídeo Você vai ficar aí agora Então dá uma sorridinha Pra mim ver Não Olha pra câmera E ri Vai Dá um sorriso pra câmera Vai Dirceu Miranda O proprietário Da Hilux Exterminadora Hashtag Pergunte ao mecânico Netão Se o proprietário Trocar o óleo Do motor Com qualidade E a cada 5.000 km O motor ainda assim Vai dar carbonização Com quanto tempo Dirceu Miranda Vai ser muito difícil Carbonizar Muito difícil A maioria dos problemas De motor Sabe o que é É a falta da troca do óleo Se você trocar o óleo Com pacote de aditivos Adicionais Que é o caso do Bardal B12 Moçada Eu repito O óleo repsol Não precisa de aditivo Na verdade Moçada Nenhum Lubrificante de renome Precisará de aditivo Não é isso Que a gente tá falando aqui Senão Como é que faz O que importa É que o Bardal Ele tem Uma qualificação Ele tem Ele aumenta Ele melhora Aquilo que é bom Você nunca consegue Melhorar aquilo que é ruim O que é ruim Você pegar uma coisa Mal cheirosa Passar perfume Vai ficar cheiroso Vai Não vai Não vai Mesma coisa É o Bardal O Bardal não vai melhorar Um óleo que é ruim Ele vai melhorar O que é bom Ele vai Então O repsol É É É É Digamos assim É o A fome que eu vou Vou contar de comer Combinação perfeita Agora quanto tem Para carbonizar Disseu É É Como é que eu falo Imprevisível Não tem como a gente falar Sabe por que Porque depende do combustível Dos filtros Enfim Mas um veículo Com a troca de óleo em dias Filtros Queimando combustível De qualidade Dificilmente Terá esse problema Que vocês viram Nesse vídeo Passando dia na águia Beleza Emerson Crem Netão O diesel S10 É mais propício Para carbonizar Independente do óleo Emerson Ainda não Não sei te responder Cara Eu não sei Porque eu já Peguei Camionete carbonizada Tanto o diesel comum Quanto o S10 Então eu acho Que teria mais a ver É o sistema DGR Carboniza muito mesmo Tá É aquela coisa Vamos colocar óleo Colocar óleo Óleo de qualidade No motor Néolubrificante E óleo diesel Também de qualidade Mas eu não sei Te informar Se o S10 Carbonizaria mais Beleza? Minha mãe Tá chamando Dá tchau Pro pessoal Fala pessoal Vou embora Tô do dói Hoje Por isso que eu tô baba Fala pra você Que você tá baba hoje Fala aí Você não tá brava? Não Então onde você tá então? Fala assim Tô meio Tô meio zangado Hoje só Fala Tô meio zangado Tô meio zangado Masquei o dedo Masquei o dedo Fala tchau Obrigado Tchau Obrigado Eu vou para casa agora Vou para casa agora Então tá bom Ele quase que se olhou Meu pequenininho Ué? Ué? Não solta a cadeira No pé Evanilson Santos Netão Uma pergunta Eu posso lavar o motor Diz com querosene Antes de colocar óleo novo Para poder tirar o máximo De óleo velho do motor De forma nenhuma Evanilson Não faça nada disso no motor Não Esse lavar É colocar dentro do motor Dá uma partida para lavar Não, não faz isso Quer lavar o seu motor por dentro? Faça trocas Umas 3, 4 trocas De mil e mil quilômetros De 500, 500 quilômetros Entendeu? Coloca o óleo Anda 500 quilômetros Ou mil Troca novamente Óleo e filtro E faz isso Não coloca nada Principalmente de querosene Óleo diesel Ou coisa do tipo Não põe Não põe Que vai estragar o motor Porque por mais Que você está fazendo a troca Algumas partes do motor Algum casquilho Alguma bronzina Comando de válvula Fica o resíduo do óleo velho ali Fica, moçada É óbvio Que motora diesel Você coloca óleo novo Deu partido Ele fica preto na hora Então Haja visto da garbosa Que a gente troca O motor novinho A gente colocou óleo Mil e poucos quilômetros Tirou Estava preto Motora diesel É assim Principalmente esses mais antigos Então não faz isso Quer dar uma limpada No motor por dentro Faça um Um fluche Com o próprio óleo lubrificante Andando menos quilometragem Com ele Beleza? Florivaldo Pereira Amigo Neto Estou com a tampa Com muita folga Eu não acho parafuso Com borragem Para tirar a folga Para dar regulagem Na tampa da caminhonete Toyota Hilux Branca Pega na orelha agora Pegando a manutenção Eu mesmo Cuidado Faça pequenas coisas Aí você fala assim ó Amigo Neto Continuando Estou com a tampa Da minha caminhonete Toyota Hilux Branca Garbosa Pega na orelha E uma folga Na parte de baixo Muita folga Eu acho que não tem manutenção Então Nesse caso aí Na parte de baixo Ali Na parte da drobadiça Da tampa Você Dobradiça Da tampa Você precisa Levar num torno E fazer buchas Sob medida Entendeu? Por isso tem que levar Na oficina Ou melhor Leva numa funilaria O cara vai reabrir Ali o buraco Ali da Da fechadura Dobradiça Vai colocar Buchas ali Parafusos novos Vai engraxar E vai montar É assim que funciona Para tirar na parte de baixo O sambista Então Quando a folga A tampa está com folga Na parte de baixo Também Aí é necessário Fazer Levar num torneiro Num funileiro Essa manhã Que eu ensinei É só para fazer Na parte de cima Francisco Sérgio Complementando o assunto Do câmbio 5 marchas A750F É o mesmo Que vem na Prado E o das Pajeiro Full Apesar de se chamar Invex São também iguais Ao 750 Ou melhor Ao A750 Da Aicin Ou seja Câmbio Toyota Nasmit Dimas É isso mesmo O câmbio da Pajeiro Full É o mesmo Da Hilux Até 2015 Aquele câmbio 5 marchas É o mesmo Câmbio 5 marchas O A750F Beleza? Né Dimas? Né Dimas? Você não Com essa você não contava Que aí sim É uma fabricante de peça Da Toyota Prestença a Toyota E aí esses câmbios Podem ter muito carro Usando câmbio Aí sim Porque é bom Ótimo Bom não Ótimo Hélio Filho Gostei da analogia Da pessoa Magneticamente Negativa E invejosa Eu também acredito Que elas sejam Pessoas frustradas E superficiais Detestam a felicidade Dos outros Vivem uma vida Vazia de espiritualidade Mas cheia De materialidade Consigo cuidar Da minha Queimanete E ter felicidade Com isso Enquanto para alguns Seria uma tortura Perder algumas horas Realizando a manutenção Do próprio veículo Mas a vida Mas a vida é assim mesmo Se fossemos todos iguais Seríamos uma placa de ovos Todos brancos E iguais Que graça teria Verdade Hélio Filho Verdade Moçada Tem gente que acha o cúmulo Você gastar dinheiro Tempo Cuidando do seu carro Da sua caminhonete Para mim Moçada É terápico É terapêutico Você pegar ali E inserar Sua caminhonete Olha uma foto É uma foto minha Dos meninos Inserando a garbosa Olha aí Essa foto aí Você passa Duas, três horas Com a família Moçada ali Quando que você vai fazer isso? Você não vai pegar assim Vai passar Ficar duas, três horas Conversando Dificilmente Fala a verdade Dificilmente Agora se você falar Vamos fazer tal coisa Vamos inserar A caminhonete hoje Aí você passa Duas, três horas Vamos fazer uma feijoada Você passa duas, três horas Entendeu? Então Tá certinho Moçada Eu por mim Cuidado do meu carro Excelente Pra mim não é Pega de tempo É ganhando tempo E como eu já falei pra vocês Moçada O carro é a extensão Do nosso corpo Se o carro der problema Se a pessoa der problema Em outra cidade O que você faz? Então Moçada Tem que ser bem feito O serviço Beleza? Tá certinho ele filho Certinho Jardel Rodrigues Serviço de qualidade extrema O padrão ag É diferenciado Pra falar a verdade Ainda não ouvi Nas oficinas Que andei Um padrão de serviço Nem parecido com esse Realmente Temos que tirar o chapéu Pra H4x4 A melhor Auto mecânica De caminhonete Desse nosso Brasil Varodil Obrigado Jardel Rodrigues Obrigado Jardel Rodrigues Obrigadão cara Muito obrigado Sensacional Valeu Tamo junto Moçada Protocolo Águia Realmente Moçada E eu vou falar O custo Porque se não Não paga No final do mês A gente precisa Todo mundo se alimentar Todo mundo Tem que vestir Enfim Tem que viver Todo mundo tem que viver Então Mas estou tentando Segurar aí Mas está muito Moçada Está bastante Só que é assim Moçada A economia é assim Aumenta pra todo mundo Na verdade Aumenta tudo Aumenta salário Aumenta de forma geral Né Tudo bem Que as pessoas falam Que o salário Nunca acompanha O aumento Dos produtos em si Mas Sempre há um aumento Então Quando eu assisti Se tudo aumenta Então nada aumenta Na verdade Não seria isso Se tudo aumenta Nada aumenta Pois então Leandrão Oliveira Top Talvez a borracha Tivesse montado errada Na tentativa De redução Dessa folga Parabéns Por compartilhar Tal conhecimento Esse vídeo Pode se juntar Ao Dicas do modelo Garboso Como folga Do pedal de freio No cabo do acelerador Suporte para a bateria Fixação do macaco E tantos outros Merece uma playlist Parabéns Você sabe que nós temos O nosso Nosso meme Né Vou resumir Com duas palavras E vou resumir Com duas palavras Parabéns E o Leandrão usou ali O parabéns no final Então Leandrão Olha essa playlist aqui Acabei de criar ela Paylist Dicas 4x4 Compartilha essa playlist aí Moçada Clica nesse Nesse card aí Você vai direto A playlist E você vai e manda Essa playlist aí Para os grupos De WhatsApp Desse mundo aí WhatsApp, Facebook Onde tem caminhonete Beleza? Valeu Leandrão Thiago Teixeira Olá Tenho um carro de passeio Me desloco diariamente Antes de ir de volta Do trabalho 130 quilômetros Rodovia dos Bandeirantes São Paulo Uma dessas Highlook 2.8 Vai bem na pista Entre 100 e 110 Ou sofre muito Obrigado Thiago Teixeira Ela vai bem Entre 95 e 100 Cara Vou ser sincero contigo Ela vai bem Entre 90 e 100 quilômetros Que eu já andei por aí Com essa garbosa mesmo E ela vai muito bem 90 a 100 Beleza? Isso eu garanto Que a caminhonete Se comporta bem Vai ter um bom desempenho Enfim Passar disso Ela vai até 130, 140 No pé Só que você vai ver Alguns ruídos Alguma vibração Alguma coisa 90 a 100 Vai muito bem Obrigado Beleza? Se der pra você Pode comprar Você não vai se arrepender Excelente Caminhonete Na minha opinião Em todos os sentidos Só o motor Que realmente A gente sabe Que deixa de desejar No quesito desempenho Agora durabilidade É motor pra vida toda Muito cuidado Sempre com o radiador Túlio Fonseca Qual o valor necessário Para comprar Uma boa Hilux Dessas quadradas? Túlio Tirando Uma como a do sábado passado Que está com 78 mil quilômetros rodados Está 0, 0, 0 Uma Hilux Dessa aí Vai estar girando Na faixa de 40 a 60 mil Depende do estado Do caminhonete Tem até de 25 Que eu já sei Mas também está só Só o documento Pendurado assim No chassi Porque não tem nada Aí eu sempre digo Opite sempre Pela melhor Caminhonete possível Tanto o estado De conservação Quanto o modelo Por quê? Porque fica fácil Você levantar Se você compra Um caminhonete muito ruim Que nem um inscrito nosso Ele comprou uma turbo Sem turbina gente Sem tração Sem ar-condicionado Não faça Se estiver vendo Um caminhonete usado E ela estiver faltando Qualquer item Qualquer mecanismo Não compre Não compre Não compre Esse dia um inscrito Me ligou Ah estou querendo comprar Um Suzuki E o dono falou Que tem um problema Que demora Engatar só de manhã Mas é só uma válvulazinha Já é só pedir Não sei o que Mas por que o cara Normal ainda É só uma válvulazinha Então Nunca compre carro Com defeito já Não compre Nunca é só uma válvulazinha Nunca vi ser só uma válvulazinha Sempre tem algo mais Sempre Moçada E para encerrarmos Mais um Pergunte ao Mecânico Netão Já virou tradição A última pergunta Do W97 Mas no caso Hoje não é uma pergunta É uma promessa Ele falou assim O próximo vídeo de Meet Será da minha Ok Aí eu falei assim Para ele Promessa é dívida Muito bem W97 Agora estamos te esperando Moçada No dia que ele vem aqui Nós vamos tomar um cafezão Vamos agarrar na orelha Fazer vídeo Fazer foto Vocês sabem como é que funciona Quando o inscrito vem Então Teremos um vídeo Uma revisão Do W97 Moçada Vai cobrando ele aí Todos vocês veem ele aí Fala Que dia que você vai lá Que dia que você vai lá Beleza Desta maneira Nós encerramos mais um vídeo Do de Sabadão Desta maneira Nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão Ah Moçada Como eu disse para vocês A gente precisa Ser menos materialista Mas com sabedoria também Não é porque você não é materialista Que você vai ficar perdendo dinheiro Com tudo Não é isso Mas também você não pode viver Que o dinheiro regenda a sua vida Também não é isso É sabedoria Certo Faz aquilo que você gosta Você gosta do seu carro Gosta do seu caminhete Está aqui Produtos de excelência Para serem usados Você gosta Do Playstation Jogue Você gosta de leitura Você tem uma biblioteca Você gosta de pescar Vá pescar Não importa O seu hobby Todo mundo tem um hobby Beleza Então Garra na orelha Meu filho Não fica vivendo a vida Não Só de Juntando dinheiro Juntando Senão chega um ponto Que você nem juntou E não viveu E o que adianta Você chegar no final da vida Com 100 milhões E não ter feito nada Não ter comido Uma comida diferente Não ter feito nada Não adianta também Tem que saber viver Certo Tem até uma música Tem que saber viver É o que precisa ser feito Tem que saber viver Combinado Existem muitas Quer aprender a viver Leia o livro de provérbios da Bíblia Isso Leia o livro de provérbios da Bíblia E aí Gostaram do serviço da troca Da travessa dianteira Do chassi Do esbitzera Ficou bom né A solda do crente É fora de série né Ficou top a solda O chassi está na pintura Ele está lá na pintura Hoje é quinta-feira da semana Mas esse vídeo vai lá no sábado Como vocês já sabem Eu acredito que deve chegar aqui amanhã Ou depois de amanhã Então portanto Pode ser que tenhamos o O vídeo do próximo sábado Com o chassi espintado Vou ver certinho Mas a gente vai fazer O vídeo do próximo sabadão Beleza Ou quem sabe Pode ser o vídeo do W1987 Ele falou que vai ser o próximo Da dele Beleza moçada Nada o esbitzera já tem Suspensão mexendo Já estão mexendo em tudo Já pedi as peças Para vir Já paguei as peças Já pedi o radiador Já encomendei Enfim Já tem peça aí Está tudo 100% Beleza moçada Vocês viram A Relux Mineirinha Já chegou lá em Florianópolis 100% Foi top moçada Sensacional Beleza Muito obrigado Seu Valmir Filme Vilmar Filmes Muito obrigado A esposa dele Muito bem moçada É isso aí Então como vocês já sabem Final de semana está aí Sabadão Sempre moçada Prioridade é a nossa família Prioridade é a família E a educação dos filhos Educação dos filhos As pessoas Elas negligenciam a educação dos filhos Cuida gente E como eu já falei A grande educação Não é você parar em casa E fazer uma grande reunião Para colocar O erro em dia Não Isso você faz na empresa Isso é profissional A grande educação É aquela que você faz no dia a dia Trabalhando junto Passando mais tempo junto Enfim Pensa isso moçada Pensa isso Beleza Desta maneira Nós encerramos mais um vídeo Do seu canal Classe A E já que vamos encerrar Só existe uma maneira de encerrar Que é o vídeo de sabadão Com a mensagem das gêmeas Oi gente Eu tenho uma novidade Muito legal Para contar para vocês O canal do Tio Neto Tem 30 mil inscritos E está bombando Né Ana Luísa? É sim Então não se esquece De dar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações O coração Becio Neto Vocês viram o Miguel aí moçada Moçada ele bateu o dedo Ali na porta Esmagou o dedo Você viu como ele estava Sem graceira? Beleza né moçada? Mas é assim mesmo Criança é assim mesmo Tem dia que ele está aqui Respondendo junto E hoje ele estava Morou crochô Estava zangado Diz que estava zangado Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau 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 Tchau